Bom dia galera, começando aqui o ano, fazendo uma corridinha pra poder trabalhar novos músculos, né? E ali atrás, ó, ó quem tá correndo comigo aqui, ó, a Kézia. Hoje nós viemos aqui, hoje nós viemos aqui correr na trilha dentro do IFB, um exercício diferente, um exercício novidade, né? E é isso aí galera, tô estreando aqui uma corrida, não tô acostumado a correr, sabe? Mas tá sendo legal. Aí estamos fazendo aqui, algumas trilhas, pra experimentar aqui novos desafios. Ó, aqui atrás, uma lagozinha aqui, ó. Lagozinha do IFB. Aí pessoal, a gente sempre passa por aqui de bike. Hoje nós viemos, viemos caminhar e correr. Ó, lá vem Kézia, ó. Contato com a natureza? Aí ó. É isso aí pessoal, vamos nos exercitar. Correu um pouquinho, né? Ixi, tem muita lama aqui pessoal. Muita lama. Muita lama. É isso aí galera. Chegamos aqui agora na lagoa. Pensa no cara que tá morto, eu. Olha lá, a criatura lá sentada, dando uma relaxada. Aqui a lagoa do IFB. Pensa no lugar bonito, viu pessoal? Pensa no lugar bacana aqui, viu? Show de bola. Olha só, vou dar uma panorâmica aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que é. Ó, pra lá, pra lá tá a cidade, ó. Pra lá tá a cidade. Aí aqui, ó, é por onde nós viemos. Né? Olha só que lugar bacana. Vou mostrar uma panorâmica aqui pra vocês como é que é. Pera aqui. Pessoal, continuando a minha corridinha aqui. Vou fazer aqui um percurso massa. Aqui tem um mata burro. Olha aí, ó. Pessoal, domingão. Segundo dia do ano. Ontem foi dia primeiro, né? Hoje é... Domingo. Dois de janeiro. E eu tô aqui fazendo minha corridinha. A paisagem aqui é muito massa. Um lugarzinho legal pra se correr. Vou postar aqui pra vocês o videozinho depois. Obstáculos aqui no meio da trilha. Mas a trilha é boa de correr, viu, pessoal? Agora é ladeira acima. E tá escorregando, pessoal. Caramba! Tá muito escorregadinho aqui. Deslizando muito. Cansei. Eita, pessoal. Não é fácil não, viu? Correr também desgasta. Não é só bike não, viu? Vou desligar aqui porque... Eu já volto. Pessoal, voltei. Agora eu vou mostrar aqui de frente pra vocês o percurso que eu tô fazendo, ó. Agora nós vamos subir esse morro aqui, ó. Ó, morro do careca, ó. Vamos subir até lá em cima. Aí, ó. Ladeira acima, hein, pessoal? Eita, pessoal. Aqui não é fácil não, viu? Essa trilha aqui é pensada, viu? Ó, eu vou subir essa trilha e vou esperar a queda lá em cima no morro do careca. Beleza, pessoal? Ó, agora é uma descida. Tomara que eu não caia aqui, né? Porque se eu cair eu tô lascado. E é isso aí. Vocês vão comigo aqui. O board. Ó. A gente sempre passa por aqui de bike. Hoje nós viemos viemos correr. Vocês estão vendo aí o percurso? morro do careca. Rapaz! É pesado, viu? Ó, tamo terminando de subir o morro do careca. Eita, pessoal. Olha. Não é fácil não, viu? O sol tá quente. Choveu bastante. O sol tá quente. E muito abafado. Ó, pronto. Já cheguei no alto do morro do careca. Vai, pessoal. Vamos dar uma panoâmica agora. Ó. A lagoa que eu mostrei tá lá embaixo, a lagoa. Tá vendo? Lá está a cidade. Ali, ó, tá a sede do IFB. E a gente sempre pedala por toda essa região, pessoal. Percursinho pesado, viu? Vamos ver se a gente consegue ver a Kátia. Ela tava lá embaixo. Eita. Cansei. Ó, eu não tô vendo ela. Ela deve ter ido pra aquela... Deve ter pego aquela... Aquela trilha ali, ó. E ido lá pra cima. Já já ela aparece aqui. Aí daqui a pouco... Daqui a pouco a gente retorna pra cidade. Ó, pessoal. Tá chovendo lá, ó. Lá na frente do horizonte tá chovendo, ó. Ó, a gente mora lá, ó. Lá naquele horizonte a gente mora lá. Tá vendo? Lá não tá aquelas nuvens chovendo, ó. A gente mora lá. Daqui lá em linha reta estão uns sete quilômetros. Tá vendo? Ó, ali, Késia. Ó, ela ali, ó. Tá vendo ali, ó. Oi, Késia. Késia. Aqui, ó. Me espera na lagoa. Ó, ela... Ó, ó, pessoal. Ela tá subindo aqui, ó. Ela tá vendo que ela tá lá embaixo? Isso aqui é alto, viu, pessoal. Dá uns... Dá mais ou menos uns quatro postos de altura ou mais de altura. Ó, ela tá vindo pra cá. Vamos... Vamos... Voltar aqui pra trilha, pessoal. E aí, pessoal, voltando aqui, ó. A trilha, ó. Ó, lá vem, Késia. A guerreira. Hoje ela correu muito, viu? Tá cansada aí, nega? Ó, ela vai subir lá no Morro do Cagão. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa rampa aqui, ó. Essa rampa aqui, a gente... A gente desce ela de bicicleta. Pensa numa rampa que dá um medo. Essa daqui, viu? Porque ela é muito inclinada. Vou mostrar pra vocês aqui o grau de inclinação dela. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha só o Morro, como é que é. Olá, galera. Tudo bem? Feliz ano novo. Que seja um ano muito abençoado, cheio de realizações. Primeiro treino do ano. No segundo dia do ano. Vim aqui, ó, fazer uma corridinha. Hoje aqui no IFB. Onde eu faço sempre trilhas de bike. Então hoje eu comecei diferente. Comecei fazendo uma corridinha por aqui. Conhecendo as trilhas pela corrida. A corrida é importante, tanto pra trabalhar outras musculaturas que a gente não trabalha na bike. Como o cardio também é diferente. E aí, correndo na trilha nos ajuda a ter mais reflexo. Então a gente consegue ver as linhas de outra forma. Então é muito importante. Olha que lugar lindo. A gente subiu aqui no Morrinho, aqui correndo. Foi doído. lá embaixo tem a lagoa. A gente tava lá agora. Então olha que lindo esse lugar aqui. Top. É isso aí. Vou mostrar um pouquinho da corrida ali no final pra vocês, beleza? Corridinha nas trilhas. Aqui, ó. Faço muita bike aqui. Hoje era corridinha de longo em trilha. Esse Morrinho aqui é bem alto. Bem legal de subir de bike. E hoje subindo e descendo ele correndo. Bom dia, cara. Parece. Vamos lá agora. Vamos lá. Tchau. 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 Tem que ter o controle Aqui na descida Aqui no cascário Para me escorregar A gente trabalha muito, gente O cardio Na corrida Reflexo Já vem chuva Tem umas partes aqui que estão Escorregando bastante Olha isso aqui Essa parte aqui É uma das que escorrega muito De bike Que às vezes nem dá para subir Aqui Com o controle E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Foco 2022. Foco 2022. Vamos passar aqui. Passando aqui no Mataburro. Passando aqui no Mataburro. A lagoa. Ali. A lagoa. Que eu falei pra vocês. Caçada já. Já tô correndo já. Uns 50 minutos. Nove quilômetros. Vamos fechar os 10k. Vamos lá. Gente, é lindo aqui. Tá relaxante aqui no colégio. Gostei muito de vir correr. Praticar outro exercício aqui. Interessante. Hard. Treino hoje, hein? Bem hard. Gente, correr no chão é bem diferente de correr no asfalto. Exige mais do corpo, da mente, do cardio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha uma nuvezinha. Ali. Chuva. A última vez. Tava correndo aqui. Tinha uma carreira. Tinha uma vaca. Tão grande. Quando eu passei. Esse mata burro. Bem ali. Eu caí no chão. É isso aí, galera. Esse foi um pouquinho do meu treino de hoje. Uma corridinha em trilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça. De compartilhar com os amigos. Já dá um like. E compartilha com os amigos. Valeu. Espero que vocês me acompanhem. Por aqui. Esse ano. De 2022. Olha lá. Vamos. Voltando para. Contrar com ele. Aí, pessoal. Continuando aqui a caminhada. Agora nós paramos de correr. Agora nós estamos retornando. Aí nós estamos aqui caminhando. Pelo mesmo trajeto que a gente passou na vinda. Tá começando a chover agora. Mas foi bom. A caminhada hoje com a corrida foi boa. Que essa correu bastante. Eu caminhei um bocado. Ó. Vou dar uma panorama aqui para vocês. Aqui tem uma pequena lagoa. Tem uma pequena lagoa. Ó. Muitos passarinhos, ó. Uma pequena lagoazinha. Aqui é um local onde muita gente passa. De bicicleta. Outros passam a pé. O pessoal usa muito para poder fazer exercícios físicos. Aqui no IFB. Olha que lugar lindo, ó. É isso aí, pessoal. O ano começando. Em alto e grande estilo. Caminhando aqui. Natureza linda. Só ouro. Vamos dar mais um trote, nega? Bora. Bora, pessoal. Dá mais um trotezinho até ali. Na saída. Paisagem top, pessoal. Paisagem aqui é show de bola. Para você que está começando o ano aí. Sem objetivo. Aí, ó. Já pega o objetivo. Já pega o objetivo. Bota aí a sua aguinha na mão. Bota um tênisinho. E vai correr. Vai caminhar. Vai dar uma volta na praça. Se exercitar, né? É isso aí, pessoal. Encerrando aqui esse vídeo. Eu. A casa ali atrás, ó. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Desejando aí um ótimo ano novo para vocês. dois mil e vinte e dois, cheio de energia. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.